Este é um tipo de situação que identificamos como potência de um produto de fatores. E como é que a gente lida com esse tipo de situação, professor? É muito simples, você vai distribuir esse expoente que está aqui fora para cada um dos fatores. Então, esse expoente vai valer para esse 3 aqui, vai ficar 3 elevado a 3. Esse expoente vai valer para essa potência, 2 elevado a 4. Então, o 2 elevado a 4 vai ficar aqui dentro entre parênteses, e o 3 lá fora. Agora, veja só, esse 3 aqui, esse expoente, vai valer para o 5 elevado a 2. Então, vamos ficar com 5 elevado a 2 aqui entre parênteses e o 3 lá fora. É claro que a gente pode trabalhar um pouco mais aqui. Como eu estou interessado aqui apenas nas propriedades das potências, esse 3 elevado a 3 eu vou conservar bem aqui, embora a gente saiba que é 27, não é verdade? Em seguida, veja que aqui eu tenho uma potência de potência, a gente multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. 4 vezes 3 é 12, então ficamos com 2 elevado a 12 bem aqui. E em seguida, professor, potência de potência de novo, multiplicamos o expoente de dentro com o expoente de fora, ficamos com 5 elevado a quanto? 2 vezes 3, 6. Aqui está o nosso resultado. Agora, vamos fazer esse aqui. Esse expoente 5 vai se distribuir para cima de cada um desses fatores que a gente tem aqui. Então, vamos ficar, professor, com 3 elevado a 5, é verdade. Em seguida, temos aqui o a², eu coloco ele entre parênteses e esse expoente 5 vai valer para essa potência. Veja só o que eu vou fazer em seguida. Temos b elevado a 4, ele vai aparecer entre parênteses e o expoente do b elevado a 4 é 5. E aí, como é que eu vou fazer? Como eu estou interessado aqui apenas nas propriedades das potências, eu vou repetir o 3 elevado a 5, eu não vou calcular o seu valor agora. E agora, em frente, eu tenho potência de potência, conservo a base, que no caso é a, multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora, 2 vezes 5 é 10. Então, o a aparece elevado a 10. E o b vai aparecer elevado a quanto, professor? Potência de potência, conservo a base, multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. 4 vezes 5 é 20. Aqui está. Agora, fica esse aqui como desafio para que você faça. E aí, você tem que ter uma pergunta. E aí, você tem que ter uma pergunta.